Ei gente, Domingo, vamos de música, Paulinho Mosca Não somos mais que uma gota de luz Uma estrela que cai, uma fagulha tão só Na idade do céu Não somos o que queríamos ser Somos um breve pulsar Em um silêncio antigo com a idade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo ocure Desde que a alma Tem a mesma idade que a idade do céu Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não somos mais que um punhado de mar Uma piada de Deus Um capricho do sol no jardim do céu Não damos pé Entre tanto tic-tac Entre tanto big bang Somos o grande sol no mar do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo ocure Desde que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo ocure Desde que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Calma, tudo está em calma Desde que o beijo dure Desde que o tempo ocure Desde que a alma Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu Tenha a mesma idade que a idade do céu A mesma idade que a idade do céu